O Zilla Jr. se entrasse no MonsterVerse assim como todos os titãs haveria um novo visual. Porém talvez o visual dele seja um pouco diferente. Algumas fansartes mostram que o Zilla seria uma criatura que seria mais como o Godzilla. Como assim? Seu corpo seria mais reto e não tão agachado como um dinossauro. Ele iria se parecer mais com o Godzilla porém não perdendo a essência do personagem. Eu só acho que como o Zilla já tem seus fãs se mudarem o visual dele pode ser um grande problema. Já que talvez fique diferente demais. Porém acho que o novo visual pro Zilla seria legal mas ameaçador. É pouco provável que se ele entrasse no MonsterVerse teria o mesmo visual. Não foi assim com os outros e nem seria com ele.